Olha o galho balançando aí, você quase quebrou, olha aí ó, tá ruim de enxergar hein, caramba, o cara não tá enxergando a planta aí, o reciclado, bora, capina essa parte aí, ô, que isso rapaz, que que é isso, você já começa logo, para você poder capinar, você tem que entender o que você vai fazer, que planta é essa aí que você arrancou, não sei, olha, não sei, tem que saber, isso aqui ó, todo canto que tá aqui, por exemplo, você vai encontrar essa planta aqui ó, isso aqui é um pé de brilhantina, e é o que mais tem aqui ó, aqui por exemplo, aqui você encontra aqui ó, vem ver, vem aprender logo, vem aprender, isso aqui é mato, isso aqui já é erva de São João, isso aqui é erva de São João, erva de São João, isso aqui é brilhantina, essa planta aqui ó, ó, apesar de ter bastante dela, eu vou tirar até essa aqui, que eu vou botar num vasinho, porque ela pode ser cultivada em vaso também, mas tem muita planta dela, olha aqui ó, olha o seu pezão aí, para você não sair matando, porque ainda hoje eu estava falando do poder dessa planta, isso aqui é uma planta, presta atenção que é para você aprender logo a planta, olha aqui cara, a planta, olha aí menor, você veio aprender de uma vez por todas, bota a mão, bota a mão, bota a mão, alisa, conheça a textura da planta, para você conhecer que tipo de planta é essa, ela é ótima para eliminar os sais do organismo, sim, isso aqui é boa, para eliminar a pedra, cálculo renal, né, combate diabético, isso aqui é bom para o pâncreas, isso aqui ela não tem toxicidade assim, muito forte, ela é boa para o fígado, se você, e você consome ela em forma de chá, por exemplo, se você consome um chá dessa planta, até essa tua pele, deve ficar bem mais bonita, deve ficar lindo, você vai ficar lindo, é bom para o cabelo, é bom para várias coisas, isso aqui ajuda a combater a radicais livres, se eu soubesse disso, eu tinha tomado essa planta, que talvez eu não tivesse nem envelhecido, tivesse da idade dele até hoje, essa planta aqui é fantástica, é boa para a infecção urinária, quando for capinar, você olha muito bem onde é que está, igual por exemplo, que planta é essa? isso daí é uma erva grossa, então pronto, isso aqui é erva grossa, isso aqui é um pé de galinha, entendendo? até o pé de galinha também é usado, claro rapaz, tem que saber a diferença entre mato e planta, erva grossa é espectorante, o que vai arrancar, ou se você vai tirar ela daquele lugar e botar em outro lugar, fazer outra coisa, é, você não vai falar nada não? que cara de micholingo? é, que cara é essa? o que você acha da planta? boa que boa, excelente, não é boa não, é excelente, é fantástica, é uma planta maravilhosa, você tem que entender de pronto, se eu fosse você, eu pensava até, até em comer uma planta dessa, é tão boa que essa planta é, essa planta é maravilhosa rapaz, e ela é fácil de ser achada, né, ela gosta de nascer no meio do cimento, é maravilha, tem que ver, segura essa planta aqui, aí, parece que tem uma noiva, segura um buquê, uma coisa maravilhosa, pô, parará, poxa, traz ela pra cá, as próprias plantas, as próprias plantas, estão deixando aqui, toma, aí, como é que você vai plantar a planta? pra fazer como? você vai bater ela aqui, certo, num vazio, aí você já vai ver que ela vai ficar com muito amor e carinho, com muito amor mesmo, e muito carinho, e mais carinho do que, do que, é like? exatamente, é uma planta de fácil cultivo, uma planta maravilhosa, maravilhosa, que tem lima, esses cantos assim, ela nasce muito dela, e o nome dela é brilhantina, porque ela brilha quando tem um sol, quando bate o sol nela, nas folhas, e normalmente, essa planta, ela é fabulosa, e tem outras plantas fabulosas, que as pessoas, às vezes, não ligam, isso aqui, por exemplo, é uma plantinha fantástica, isso aqui, ó, essa é a erva de jabutina, é o iriri, é isso aí, o iriri, o iriri, o iriri, entendeu? show de bola, uma erva de jabutina, que é uma planta fabulosa, e essa brilhantina aqui, ela é demais, cara, ela dá em abundância, em vários locais, e ela tem um poder incrível, 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 entendeu? Então, são plantas que eu, eu fico repicando elas, eu fico plantando, olha aqui o tandoriri que eu tenho aqui, olha só, eu estou replantando eles, e vou plantando, e tem gente que acha que é erva da linha, é, acho que é mato, é, entendeu? enquanto eles acham que é mato, até isso aqui, o que é isso? isso aí é a, a erva de Santa Maria, e que é o, mastruz, mastruz, já vão falar mastruz com leite? essa aí é uma das plantas mais, mais estudadas, e essa daqui, o que é isso? é, é citronela, citronela, estou com esse papo aí de bang, com esse negócio aí, citronela neles, isso aqui, cheira para você sentir o cheirinho, citronela neles, isso aí, entendeu? é meu filho, tem que ter amor pela natureza, show, show de bola, conhecendo, entendendo, que são plantas maravilhosas, quem olha aqui, esse matagal aqui, vem matagal, mas se eu sair mostrando planta, você vai ver, tanta quantidade de planta, que tem nesse lugar, maravilhoso, beleza, tem um cheiro incrível, isso aqui é fabuloso, o que que é isso? ele não sabe, isso é eucalipto, cara, poxa, como é que você fala que não sabe, cara, é isso que eu falo contigo, estou todo dia tentando, ele não sabe nada, ele não aprende, aprende nada, isso aqui é o que? esfrega na mão, sente o cheiro, sente o cheiro, a planta já caiu, ele está esfregando a mão dele, o que que é isso? manjericão, manjericão, cara, não sabe nada, entendeu? e essa daqui, para que serve isso aqui? isso aqui é o que? para que serve? aí, isso aí, para que serve essa planta aqui? para muitas coisas, até como, é, entre elas a zia, boa para a zia, boa para a zia, é, esse aí é o melão de São Caetano, melão de São Caetano, muito boa, muito boa, e a erva de banho também, bom, bom, bom.